Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, esse que fala com vocês é o Padawan, eu tô de volta aqui, galera, no meu joguinho, caramba, essa música tá meio alta aqui, né, vou abaixar aqui um pouquinho, tá até me atrapalhando mesmo, peraí, deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui, meio alta aqui, abaixei, meu celular tá fazendo barulho também, peraí, mute, pronto, pronto, ninguém vai incomodar não. Vamos lá, aqui a gente não pode perder tempo não, galera, tamo aqui, ó, já fizemos aqui, já fizemos o nosso cantilzinho aqui, ó, cantilzinho aqui, vamos beber uma aguinha já, vamos começar bebendo uma água, porque a água a gente desidrata muito fácil, já bebeu a água, já ela coloca aqui de novo, vamos pegar a nossa batatinha cozida, vamos botar já, vamos botar um peixinho aqui, né, a gente pescou o peixinho, vamos botar já um peixinho aqui. Bom, vamos continuar pegando nossas cossitas aqui, pô, eu queria chegar lá naquele lugar lá, ó, perdi um, perdi, cara, perdi um barril, pô, galera, não podemos perder barril, perder barril é esculacho demais, ah, droga, não podemos perder essas coisas assim, barril, cara, especialmente barril, como é que eu faço pra chegar lá, eu posso fazer um remo, sabia? Vamos ver se consigo fazer um remo aqui, o problema é o seguinte, deixa eu fazer um remo, peraí, vamos fazer um remo, vamos me remar até lá, vamos remar até lá, essa é a correnteza mais esquisita da vida, quebrou, Eu não tenho mais plástico, me ferrei, aí, me ferrei, remei, 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 e me ferrei, porque eu não tenho mais plástico, não tenho mais nada, ai, 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 que droga, não conseguimos chegar lá, eu tenho que aprender como é que eu vou fazer isso, deixa eu tentar fazer uma vela, vela, fazer vela, folha, sucata eu tenho, é, não tenho mais plástico, ferrou, né? Bom, vamos pegar o arenque cozido aqui, vamos cozinhar mais um então, foi um esforço em vão, então vamos beber uma aguinha, dar uma hidratada, mais uma madeirinha aqui, mais uma madeirinha aqui, vamos tentar pegar coisas, É, gente, infelizmente, vamos, o próximo vamos tentar de novo, hein, não vou desistir não, vamos tentar de novo, tá vindo aí um barrilzinho, vamos tentar laçar logo de começo o barril, né, vamos dar mole não, senão ele passa e ferrou Pronto, peguei esse barril, várias tábuas, o plástico aí, chegou o plástico, mas agora tá tão longe o negócio, que eu não quero mais voltar lá não, tá muito longe Regostei lá tocando aqui, fazendo barulho danando aqui no negócio Ih, quebrou minha corda também, ih, o tubarão comeu, putz, tá difícil, hein Tudo junto Eu não posso ficar sem isso daqui, porque isso daqui é meu ganha-pão Ganha-pão, quase que literalmente, ganha-pão Peguei de novo, opa, amo o barril, o barril é muito bom, galera Essas folhas aqui de três também são boas pegar Peguei Esperar aqui, ó, já pega junto, sacou, não gasta cordinho Aê, o que que é isso? É fome, né Então, vamos pegar aqui, vamos botar mais uma batata pra cozinhar aqui Vamos comer um peixinho, vamos comer um peixinho aqui, meu filho O que que foi? O que esse bicho tá querendo Comemos dois, pronto Ó o barril aqui, passando, opa, pegamos o barril Mais um aqui, mais um aqui Delícia Nós vamos fazer um negócio aqui, daqui a pouco É que eu tenho que ter mais coisas, tem que ter mais plástico, tem que ter mais um montão de coisa Galera, hoje eu tô com uma rinite braba, vai ser braba editar esse vídeo Cheio de esfungados aqui Tem que tirar tudo na edição, peraí Porque esse joguinho é muito maneiro, é viciante esse joguinho, cara Olha Ah, eu posso andar com a... Ah, maneiro isso daqui Eita ferro, vai, pega o plástico, pega o plástico, pega o plástico Aí, garoto Opa, peguei logo dois sem querer Pra deixar passar o barril Ah, isso aqui também é muito importante, essas folhas aqui de três, ó Vou mostrar pra vocês por que que é importante a gente pegar isso daqui Também Tudo é importante, né, na verdade Vamos pescar? Não, vamos ver se eu consigo construir, sabe o que? Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo Não, eu tenho que construir Essa mesa de pesquisa Ah, já posso criar Show, criei a mesa de pesquisa, olha que legal Essa mesa de pesquisa Eu tenho que ampliar a minha... Eu tenho que ampliar meu negócio aqui Essa mesa de pesquisa Ela vai me abrir outras opções, entendeu? Por isso que eu criei ela também, olha só Aí eu vou poder trabalhar Eu vou botar aqui, olha Eu vou pesquisar Pesquisei a planta, tá vendo? Ele abriu novas construções Só que eu quero descobrir como é que eu faço Pra poder abrir mais Eu só consegui abrir algumas Eu não sei se eu tenho que fazer tudo É isso que eu tô apanhando aqui Mas calma aí, que nós vamos fazer o seguinte A gente tem que aumentar o nosso barco Eu sei que pode chamar isso aqui de barco A gente tem que aumentar isso daqui Deixa eu ver se eu já consigo fazer a rede Não Não consigo ainda Vamos ver se a gente tem que explorar mais Pedra Pesquisando pedra Vamos pesquisar madeira Pesquisando madeira Opa, madeira Vamos aprender Aprendemos a fazer mais coisa Vamos pesquisar sucata Pesquisar Queremos aprender Queremos aprender Corda Ah, temos corda Temos corda, sim Bota pra cá a corda Vamos pesquisar corda A gente gastar uma corda A gente vai aprender Aprendemos a fazer a vela E aprendemos a fazer isso aqui Dobradiça Ah, já vem um tubarão Filho da mãe Passou Passou, cara Ah, droga Filho da mãe, cara Passaram duas Passaram dois Remos Dois barris E eu tava ali Fazendo a pesquisa Isso aqui é o problema Pode fazer pesquisa É fogo Você fica concentrado Ah, vem mais uma aqui Pega, pega Peguei Vem mais uma aqui Vamos nem esperar não Meu filho Peguei Dane-se Vamos pegar mais uma aqui Barrilzão Eu sei que esse aqui Vai vir na minha mão Mas Vamos pegar Estou precisando Qual dos itens aqui Vamos lá Vamos pesquisar aqui Tem que pesquisar mais coisa Eu quero fazer a corda Ah, um prego Vamos fazer o prego Dá pra fazer prego já? Deixa eu ver se vai fazer prego Criar um prego Vamos botar um prego aqui A gente vai pesquisar o prego Isso Pesquisar Pronto Aprender a fazer Esse aqui é importante demais Gente, olha só Esse aqui é Cadê? Rede de pesca Oito Vou mostrar pra vocês Porque é importante Vamos botar aqui Girar Isso Olha que beleza Pronto Tudo que passar pelo barco Vai ficar preso Naquela rede ali De pesca Tá certo que a gente Tá sendo jogado Pra outro lado Aqui Tá uma maluquice Isso daqui Mas tudo bem A gente tem que ampliar aqui A nossa casa Vai que tá bravo aqui Vamos pegar mais coisa Comida 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 Vamos fazer comida aqui Cadê? Aqui é comida Eu não sei o que fazer com essa ilha Se alguém depois puder me ajudar Eu agradeço Mas por enquanto Vamos ficar por aqui mesmo Eu não tenho madeira Pra ampliar aqui Eu preciso pegar mais coisa Chovendo O mar tá esquisitaço Fica com a mão isso aqui Pronto Vandalinho, barril Fizemos aqui alguns itens Fizemos aqui a nossa mesinha Estamos ampliando aos pouquinhos Aqui a nossa barca Nossa casa Agora tá ruim Tá ruim Vamos ver o que mais Deu pra pesquisar aqui Pena Não tenho pena Tijolo Não tenho tijolo Dobradiça Não tenho Não dá pra pesquisar comida ainda não Ah, dá pra pesquisar plástico Eu acho Pesquisar Dá pra pesquisar plástico Aprender 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 Olha que beleza Aprende um monte de coisa Dá pra fazer o parafuso Bom Tudo bem Vamos tentar pegar mais coisas aqui Aqui ó A redinha Viu lá? Botei a rede Ele vai pegando Vai caindo aqui Ele vai pegando Tá vendo? Passou ali Passou na direção Ele pega Só que Ele tá na direção Oposta A direção que deveria ser Da correnteza Mas tudo bem Agora tá de noite Tá feio demais Cacilda O negócio que dá pra fazer aqui Deixa eu pegar mais um Tá muito feio isso daqui Deixa eu ver se vai fazer uma cama Aqui já Deixa eu ver se tá fazendo Porque a cama A gente sai da noite Dá pra fazer? Não dá pra fazer cama Então não dá pra fazer cama Vamos dar uma ampliada Nesse barco aqui Que tá ruim isso aqui Olha que legal Olha o barco Olha aqui Já ia passar aqui Não pode cair na água Se cair na água Desse jeito aqui Tá lascado Não pode cair na água não Tem que tomar muito cuidado Eu sei que dá pra botar a proteção aqui Mas aqui eu ainda não aprendi A fazer essa proteção Olha Caiu aqui Show Olha aquele aqui Pega Vai meu filho Puts grilo Passou direto Perdi Que bosta hein Passou direto No barril Não podemos perder barril Perder barril Não dá Deixa eu ver se dá pra fazer a cama agora Ah Vou fazer a caminha Show Calma aí Vou fazer a cama Que eu tô errando aqui o botão Ué Aqui a cama aqui Eu vou botar a cama aqui do lado Que aí eu consigo deitar E passa da noite Sacou? Pronto A noite passa logo Já estamos um novo dia Bom Vamos continuar pegando nossas coisas aqui E agora a próxima coisa que nós vamos fazer É aumentar o nosso barco aqui Que tá muito pequeno Qual o tubarão Tem que botar mais coisas aqui E vamos também Opa Calma Não podemos desperdiçar barril Barril Não podemos desperdiçar nunca Vem barril Vem barril Vem meu filho Pegou aqui E vamos aumentar o nosso barco Nosso lar Vamos chamar assim E vamos também Opa Não foge não Pega com a mão isso aqui Vamos E vamos também Fazer De forma que a gente pegue Isso aqui Meio que automático Tá Assim viu Meio assim Bom Esse vai ficar o próximo vídeo Agradeço a audiência de vocês Tamo junto aqui Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Não esquece também de me seguir no Twitter Facebook Nas outras redes sociais aí Nas empresas que a gente faz Transmissão e streaming também Então não comecei freneticamente com streaming não Mas eu vou começar em breve Inclusive Um dos jogos que eu quero trazer em streaming É esse daqui Eu vou criar uma outra Outro perfil aqui do jogo Só pra gente fazer streaming Com esse jogo Que eu Pô Me amarrei nesse jogo aqui Galera Me amarrei E acho que online é mais maneiro Que a galera vai ajudando A gente vai fazendo um monte de coisa Beleza? Valeu galera Agradeço a audiência aí Um abraço Deixa seu like Valeu Fui